Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? E bora lá pra nossa aula, porque eu e Unia Selv nos reunimos pra trazer um conteúdo sobre redação do Enseja pra você. Um conteúdo completasso pra que você mande muito, muito, mas não é pouco, é muito bem na sua prova, tudo bem? Eu quero deixar você preparado, eu quero que você chegue seguro no dia da sua prova e é por isso que estamos trazendo esse conteúdo de qualidade. Combinado? Então já senta o dedo nesse like, já se inscreva e bora falar aqui como não fugir do tema da redação. Ô professor, eu vou falar um negócio pra você, professor, vou passar até minha beliga aqui pra falar, eu vou falar, você entrou na minha mente, cara. Você, professor, eu tenho muito medo de fugir do tema, porque às vezes a gente acha que tá trabalhando dentro do tema, ninguém foge do tema porque quer, né gente? Eu entendo, ninguém foge porque quer, às vezes a gente acha que está trabalhando dentro do tema e acabou fugindo, acabou tangenciando parcialmente, ou seja, fugindo parcialmente do tema. Então hoje eu vou trazer algumas dicas matadoras pra você sempre verificar se está ou não fazendo a redação dentro do tema e aí você não corre o risco, por exemplo, da sua redação ser anulada. Por quê, professora? Porque fuga do tema, gente, fugir do tema da redação, anula a redação na hora e não é pra isso que estamos aqui, não é meu querido pupilo? Estamos aqui pra tirar nota máxima, a gente não aceita menos que isso. Vamos lá. Como não fugir do tema da redação do Enseja? Eu vou dar algumas dicas pra você e eu quero que você anote essas dicas e pratique pra que você chegue afiado no dia da sua prova, combinado? Olha só, o que eu posso te garantir? Nós não temos tempo a perder, então eu posso te garantir que terminando essa aula, você vai compreender e aplicar técnicas práticas pra evitar a fuga ao tema da redação no dia da prova. É esse o meu objetivo, eu vou te mostrar dicas práticas, o que você pode fazer, até mesmo na hora da prova, pra verificar se a sua redação está ou não dentro do tema, tudo bem? Olha só, fuga do tema, fuga do tema, sua principal missão é não praticá-la, tudo bem? A gente sabe que chegou na hora da prova, fugiu do tema, a redação é anulada, então por isso que eu vou trazer as técnicas que você precisa saber. Primeira dica, primeira dica, vamos lá, você vai receber, coloquei até o tema da redação do Enseja que caiu aqui pra vocês, pra que nós sempre analisemos dentro daquilo que vai ser pedido na prova, né? Que vai ser mais ou menos esse modelo aqui, só vai mudar o tema. Então olha só, seguimente sua proposta, entenda tudo o que é pedido. Como assim? Quando nós lemos a proposta da redação, gente, lá na hora da nossa prova, eles costumam, o enunciado da redação, ele costuma pedir duas ou mais tarefas e você tem que verificar ao longo da sua redação se você está ou não cumprindo essas tarefas. Então olha só, vou colocar a grandão aí na tela pra você, olha. Proposta de redação, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então parece uma coisa, nossa professora, eu já me perdi no meio, eu só consigo lembrar do tema, vamos lá. Ele fala o seguinte, a partir da leitura dos textos motivadores, por que textos motivadores? Porque aqui ele já te ajuda no seguinte, não tem como você, porque é um grande medo do aluno também, né? Não tem como você chegar no dia da prova e falar assim, e se eu não souber nada sobre o tema? Se você não souber nada sobre o tema, não tem problema, porque você terá textos motivadores, eles vão te dar alguns textos ali na prova que vão te ajudar a realizar a redação, a escrever o seu texto. Então não tem como você não saber nada, porque a prova mesmo já vai te ajudar, a própria prova já traz alguns textos motivadores para te inspirar, você não pode copiar os textos motivadores, tudo bem? Você vai olhar os textos para que eles te ajudem a elaborar a sua redação, tudo bem? Redação autoral, você não pode copiar os textos motivadores, combinado? Beleza, então baseado nos textos motivadores que já te ajudam a não saber nada sobre o tema, então não tem como você não saber nada, porque tem lá algo para te ajudar, tudo bem? E com base nos seus conhecimentos construídos ao longo da sua formação, porque nós somos seres complexos, né? Cada um tem uma formação, cada um tem uma história, uma caminhada, não é verdade? E você tem aí as suas informações, a sua experiência de vida que te ajudará na hora da redação. Redige um texto dissertativo argumentativo. Professor, eu não sei o que é dissertativo argumentativo, não tem problema, porque eu já fiz uma aula aqui de redação do Enseja explicando a estrutura do texto dissertativo argumentativo para você, tudo bem? Vou deixar tanto aqui no card e vou deixar também aqui na descrição do vídeo para que você assista, tá? Também é sobre redação do Enseja e eu explico a dissertação argumentativa. Olha lá, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, então você já sabe que você não pode colocar gírias na redação, não é verdade? Que você tem que seguir a gramática, você tem que seguir a norma culta ao escrever o seu texto. E presta atenção, gente, já relaxe aí, porque não é quando eu falo para você seguir a norma culta que você tem que escrever igual robô. Escrever bem, escrever bem, isso é um grande medo dos alunos que vão fazer a prova do Enseja, não é escrever de forma difícil, pelo contrário. Escrever bem é escrever de forma clara e objetiva, com o vocabulário que você já tem. Não coloque apenas as gírias, palavras muito regionais, isso não pode, você tem que seguir a gramática, tudo bem? Tranquilo? Então não fica, não se pega nesse negócio que tem que escrever, ah, eu tenho que escrever bonito, eu tenho que escrever elegante. Escrever bonito, escrever elegante é escrever de forma clara e objetiva usando o vocabulário que você já tem, tá bom? Olha só, aí ele te fala o tema, os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador. Agora olha lá, olha lá as coisas que ele pede para você, a segmentação, quais são, o que o enunciado pede, quais são as tarefas. Então ele fala assim, você vai ter que apresentar proposta de intervenção, tudo bem? Então você lá no final da sua redação, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção, ou seja, você terá que dar uma solução para o problema. Essa solução tem que respeitar os direitos humanos, isso é regra, tudo bem? Você tem que respeitar os direitos humanos e ele fala assim, você vai selecionar, organizar e relacionar de forma coerente, de forma coesa, argumentos, então você terá que apresentar aqui, ó, também argumentos e fatos, ou seja, exemplificações, coisas que já aconteceram na sociedade para comprovar o seu ponto de vista, para defender o seu ponto de vista. Então ele fala assim, ó, você vai ter que apresentar argumentos, você vai ter que apresentar fatos, você vai ter que apresentar uma proposta de intervenção para este tema, tudo bem? Para convencer o leitor e fazendo tudo isso de forma clara, de forma organizada. Parece difícil, mas não é. Olha só, analise o tema comum entre os textos da coletânea. Como assim? Como assim, professora? Gente, seguinte, suponhamos que caia lá no dia da sua redação, no dia da sua redação, olha só, para que você não fuja do tema. Caia lá um tema que fale sobre o uso das tecnologias na formação de crianças e jovens. Olha lá, o uso das tecnologias na formação de crianças e jovens. Vou até colocar aqui, ó, o uso e aí a gente também, a gente também vai fazer baseado no tema aqui que eu coloquei, tá? O tema do próprio Enseja. O uso das tecnologias na formação, vou simplificar aqui, tá? De crianças e jovens. Só para a gente analisar, para não ficar ideia muito, né? Aérea. Então, suponhamos que caia um tema que fale sobre isso. Quando você pega os textos da coletânea, lembra que eu falei sobre a coletânea? A coletânea, gente, são vários textos motivadores, são vários textinhos, pode ser um gráfico, pode ser uma entrevista, pode ser um texto dissertativo. Eles sempre vão trazer alguns trechos de textos para você falando sobre o tema, falando sobre o tema que foi solicitado, tudo bem? Para te ajudar realmente. Então, o que você vai olhar dentro desses textos motivadores? Qual que é a linha guia? Qual que é a palavra-chave que aparece dentro de todos? Como assim? Você vai ter que fazer esse exercício com a coletânea e coletar argumentos para desenvolver a sua redação. Então, o que, por exemplo, o uso das tecnologias na educação de crianças e jovens, tá? Aí você olha lá, o primeiro texto mostra um ambiente escolar e uma professora tratando as crianças com tablets na mão, né? Vamos supor que seja uma charge, uma imagem, tá? Então, há uma professora lá na frente da sala, olha só, eu aqui na frente, né? De uma lousa digital gigantesca para você. Então, e todos os alunos com tablet na mão, beleza? Ambiente de sala de aula, né? Aí um texto, depois vem um texto que é uma entrevista, é uma entrevista de uma especialista em educação falando das vantagens e desvantagens de usarmos as tecnologias dentro das salas de aula, tudo bem? Aí vem um terceiro texto que é um gráfico e ele mostra para você a porcentagem de alunos que usam celulares e tablets dentro da sala de aula, enfim, qual que é, qual que é a linha guia, qual que é a palavra chave que aparece dentro de todos os textos da coletânea? Escola, ambiente escolar, é ou não é? Porque olha só como é fácil fugir do tema, quando eu falo do uso das tecnologias na formação de crianças e jovens, pega esse macete, quando eu falo do uso das tecnologias na formação de crianças e jovens, eu posso começar a escrever a minha redação falando como as crianças e os jovens estão usando cada vez mais as tecnologias, como elas estão se tornando individualistas e os pais deixam as crianças cada vez mais cedo, com tablet e celular dentro de casa, ou seja, aí quando eu falo sobre isso, eu não estou falando do uso das tecnologias na formação de crianças e jovens no ambiente escolar, eu estou falando na formação do indivíduo e quais são as consequências de estar ali, de estar mexendo nas tecnologias cada vez mais cedo e quais são as consequências, né? Na formação desse indivíduo. Só que quando eu olho os textos da coletânea, todos os textos tratam sobre escola, ambiente escolar, usar tecnologias dentro da escola e não sobre formação do indivíduo. E se você escreve uma redação falando sobre como as crianças e os jovens estão se tornando egocêntricos, estão sem concentração, estão cada vez mais desligados, desapegados da família, porque ficam o dia todo no celular, no tablet, você está errando o tema. Está dando para sacar? Então quando eu falo do uso das tecnologias na formação de crianças e jovens, eu posso levar isso daqui para várias coisas, né? Quando eu falo sobre educação, quando eu falo sobre formação, eu posso falar sobre formação do indivíduo, posso falar sobre formação escolar e onde que você vai ver qual é o foco do tema? Dentro da coletânea. Então busque sempre essa palavra-chave, essa linha guia. Qual que é a palavra-chave que aparece lá em todos os textos da coletânea? Escola, ambiente escolar, não é verdade? Professores, alunos. Então você vai ver ali que você forma um campo semântico de palavras, ou seja, palavras que pertencem ao mesmo campo de significados que você entende completamente o tema. Vamos para um outro exemplo aqui, dentro ali do nosso tema, né? É um tema que já caiu na prova do Enseja, que é os riscos do trabalho noturno para a saúde do trabalhador. Então olha lá, anote tudo que você puder utilizar como argumento. Barulho e claridade do dia não tornam o sono reparador, né? Quais são os riscos para o trabalhador? Queda de desempenho, erro humano mais frequente, acidentes três vezes mais frequente, existe a questão da psicoquímica do organismo que começa a não trabalhar mais tão bem, não é verdade? Isso pode gerar obesidade, isso pode trazer uma série de transtornos, enfim. Você pode, você tem que anotar esses problemas e verificar dentro da sua coletânea qual é a linha guia, qual é a palavra-chave que aparece dentro de todos os textos, porque isso vai te ajudar a não fugir do tema, beleza? Organize seu pensamento e faça um rascunho. Cada parte do seu texto deve ser pensada antes e feita no rascunho. Vamos falar sobre rascunho? Olha aqui, criatura, coloca aí nos comentários pra mim, olha que eu te conheço, eu conheço a sua história, eu já tomei café na tua casa. Quem é aqui a pessoa, a pessoa que fala assim, professora, eu chego na hora da prova, eu já faço a redação correndo, já faço direto na folha oficial, pra que eu nem perca tempo, tá, professora? Porque se depois não der tempo de eu fazer, já faço direto na folha oficial pra nem correr esse risco, pra conseguir fazer a prova. Ou você é a pessoa, que nem eu, que sabe a importância do rascunho. Gente, nunca faça a sua redação direto na folha oficial. É muito importante que você sempre faça o rascunho. Ao longo das nossas aulas, eu vou mostrar pra você, inclusive, como fazer a redação em uma hora, né? Lá no dia da sua prova do Enseja, como que você faz a redação em uma hora, pra que você consiga fazer todo o restante da prova tranquilamente, né? Então eu vou mostrar isso pra vocês. Só que eu quero deixar muito claro pra você, o rascunho é extremamente importante, porque nele você vai colocar a estrutura do seu texto e quando você faz o rascunho, você consegue visualizar erros e corrigi-los antes de passar a limpo. Imagine que você faça a sua redação direto na folha oficial. Como que você vai corrigir os seus erros? Vai ficar rasurando a folha oficial? Não, né? Aí a sua nota vai lá embaixo. Não faça isso. Tem que fazer o rascunho. E aí eu dou essa dica pra você. Coloque no rascunho tudo que você, e eu vou mostrar depois como fazer esse rascunho, tudo que você poderá colocar na sua redação. Você estrutura o seu texto antes de começar a passar pra folha oficial. Pra folha oficial, você só copia o rascunho, você não insere mais nenhuma ideia. Então você escreve ali no seu rascunho o que terá em cada parte do texto antes de começar a desenvolvê-lo. Tudo bem? Tranquilo, gente. Respostas da proposta. Lembra lá que tem algumas atividades que você tem que cumprir ao longo da sua redação? Veja em que parte do texto cada trecho da proposta é respondido na redação. Onde que estão os argumentos que eles pediram lá na proposta? Onde que estão os fatos? Estão lá no parágrafo de desenvolvimento? Verifica certinho se você colocou, né? Você colocou o projeto de intervenção, né? Constam os desafios, os riscos, a intervenção que é solicitada, né? Normalmente o tema, ele traz sempre ali um problema e ele fala quais são os riscos, quais são os desafios para superar. Então ao longo da sua redação, você colocou quais são esses desafios? Você escreveu ao longo da sua redação os riscos do trabalho noturno na saúde do trabalhador? Você escreveu os riscos ou você não acabou colocando? Você escreveu o seu projeto de intervenção? É muito importante que você verifique se você cumpriu todos os tópicos que a proposta pede para você. Tudo bem? Confirme se a estrutura textual foi seguida. Estrutura textual é essa que eu ensino aqui nas nossas aulas, nessa nossa playlist completa sobre em Seja. Então eu falo sobre isso na estrutura, na aula sobre estrutura da redação e eu falo isso nas nossas outras aulas também. Então é importante que você assista todas as aulas, combinado? Você seguiu as técnicas do texto dissertativo argumentativo? Você apresentou os argumentos? Você apresentou o problema na introdução? Você deu um projeto de intervenção para o problema? Você seguiu essa estrutura? O seu texto tem progressão textual? O que é progressão textual, professora? Progressão textual, gente, é, a gente sabe que a gente tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Você não pode, por exemplo, inverter a ordem. Você não pode, por exemplo, mudar o tema no meio da redação, porque você faz uma quebra na progressão textual. O que é progressão textual? Progressão do texto, como o seu texto está progredindo. Então você apresenta o tema, apresenta argumentos e dá solução para o problema apresentado no tema. É um texto que tem progressão textual. Você não pode apresentar o tema, dar uma solução e depois dar argumentos. Não. Você não está seguindo uma progressão textual corretamente, tudo bem? Você não pode falar sobre o tema na introdução, falar sobre outro tema nos argumentos e fechar a conclusão voltando lá no tema da introdução. Vocês entendem? Você está fazendo uma confusão. Você não está seguindo uma progressão de texto. E o seu texto tem que progredir. Então apresenta o tema para o leitor, dê argumentos para falar sobre esse problema e depois você dá uma solução para o problema. Anote essa ordem aí, tudo bem? Confirme sua tese. Confirme sua tese. Veja se você finalizou o texto com o mesmo pensamento que iniciou. Lembra lá na nossa aula de estrutura da redação que eu falei para vocês que é obrigatório na conclusão da redação você reafirmar o seu ponto de vista? Estão lembrados? Então é importante você confirmar se esse seu ponto de vista, que é chamado de tese tecnicamente, né? Ele aparece na conclusão também. Veja se você finalizou o texto com o mesmo pensamento que você iniciou. Você não pode começar o seu texto, e isso faz parte da progressão textual também, né? E faz parte de uma técnica para não fugir do tema. Você não pode começar o seu texto falando que você acredita que há muitos problemas na saúde pública e finalizar o texto falando que não há problemas na saúde pública, criatura. Você está sendo incoerente, aí sua nota vai lá embaixo. Não pode. Deu para entender? Então verifica no término da sua redação se você manteve o mesmo pensamento ao longo de todo o texto. Se você começa a redação trabalhando um ponto de vista, falando há muitos problemas na saúde pública e se você finaliza o texto falando, olha, há muitos problemas na saúde pública, mas a solução para este problema é tal. Deu para sacar? Isso é progressão textual, isso é trazer a sua tese do início ao fim do texto. A tese é o seu ponto de vista em relação ao tema. Combinado, gente? Olha, professora, eu vou falar, anotei todas essas dicas, porque eu e o Unia Selva não estamos para a brincadeira, nós estamos aqui para fazer você tirar nota máxima na sua redação do Inseja. Beleza? Combinado? Eu espero que você tenha anotado. Não entendi, perdi um ponto, professora. Volta na aula, você pode assistir quantas vezes você quiser. Beleza? Senta o dedo nesse like, se inscreva, ative o sininho, porque assim que eu postar mais uma aula sobre redação do Inseja, você já é notificado e vem correndo aqui assistir. Beleza? Um beijo carinhoso para você, até a nossa próxima aula e tchau. Um beijo carinhoso para você, até a nossa aula e tchau.